I don't leave everything here There's nothing wrong with this time of year Sometimes I feel like letting go But I don't know why I just come let it show Olá, boa noite ou bom dia Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo Mas eu queria agradecer a todos vocês Por terem se inscrito no meu canal Já são 164 inscritos Estou muito feliz Vocês doaram Vocês foram maravilhosos Demais Adoro vocês E sempre Rumo ao duzentésimo